Se você quer estar por dentro do mundo profissional do CSGO, baixe agora o aplicativo Upcomer. Agora você pode seguir seu time favorito e ficar por dentro de todas as notícias e resultados dos jogos em tempo real. Baixe agora o Upcomer, link na descrição. Mano, o cara é simplesmente maluco. Ele pagou 200 mil reais. Sim, vocês não ouviram errado. Ele pagou 200 mil reais em uma skin de CSGO. O cara é pirado, mano. É maluco. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E, galera, estamos aqui para mais um vídeo daqueles onde eu converso com vocês, conto para vocês assuntos aí sobre skin, sobre o mundo do CSGO em si. E hoje eu estarei conversando aqui com vocês sobre um fato extraordinário que vai ficar para a história do CSGO. Manos, uma skin, exatamente uma skin, foi vendida por quase 200 mil reais em dinheiro real, mano. Sim, dinheiro real. Se você está espantado e achando que isso foi um absurdo, eu já digo para vocês que essa não foi a skin mais cara já vendida no CSGO. Já teve uma skin vendida por 120 mil dólares em skins de CSGO. E outra skin que foi vendida por 65 mil dólares em dinheiro real. Então, chuto que essa skin que eu vou falar aqui no vídeo, ela deve ser a terceira mais cara da história, a quarta, pelo menos no top 5. Com certeza, ela está. Essa skin foi vendida aqui no site do Open Skins. E é nada mais, nada menos do que uma Souvenir AWP Dragon Lore Factory New. Bem, pra quem entende aí disso em CSGO, tão ligado que a Dragon Lore já é muito cara. Uma Dragon Lore Factory New, você vende hoje, sim, por dinheiro na vida real, por no mínimo 6.500 reais. Sem brincadeira, você vende uma Dragon Lore por dinheiro na vida real por 6.500 reais, uma Factory New. A Souvenir Dragon Lore, ela é muito mais cara, mas tipo, muito mais cara mesmo. Uma Factory New, você vende por pelo menos 10 mil dólares, pelo menos. Mas aí você me pergunta, cachorro, o que essa Souvenir Dragon Lore tem de tão importante, tem de tão especial, para ela ser vendida por 60 mil dólares? Caras. Quando eu vi a notícia, de primeira, eu pensei que era o float. Mas aí eu fui checar aqui no Open Skins, e não, o float dela não é dos melhores, é 0.59. É um float ruim pra Factory New. Então eu fui dar uma pesquisada para entender o real motivo dessa Dragon Lore valer tanto. E aí eu achei uma notícia num portal da UOL, aqui né, um portal de gaming. E eles fizeram um post falando sobre essa venda, tipo, surreal dentro de um jogo, de quase 200 mil reais. Porque se você for converter aí agora, vocês irão ver que 60 mil dólares dá quase 200 mil reais. Mas antes de eu mostrar a notícia para vocês e explicar por que o cara pagou tão caro nessa skin, eu quero dar um aviso para todos vocês que queiram ganhar skins de graça no CSGO. Lembrando que em todos os vídeos tem um sorteio, para participar do sorteio é só comentar uma hashtag que eu passo aqui no vídeo. Só que hoje são duas hashtags que você tem que comentar aí. A primeira é a hashtag Dragon Lore. E a segunda eu vou falar daqui a pouco lá no site. Então assista o vídeo, descubra as hashtags, né, a primeira eu já falei, a hashtag Dragon Lore. Descubra a segunda, comenta as duas aqui no vídeo. E aí amanhã, daqui 24 horas, eu iria escolher um comentário aleatório, vou fixá-lo. E esse comentário fixado irá ganhar uma skin de até 5 dólares. Então amanhã, daqui 24 horas que eu postar esse vídeo, você volta aqui, veja se o seu comentário foi fixado. Caso tenha sido, manda o seu trade link que aí eu te vi a premiação. Agora bora lá para o site. Galera, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo site CSGO500. Eu estarei apostando aqui com e contra o meu amigo Perri, então fala aí, mano. E aí, rapaziada, beleza que é o Perri. Galera, o site CSGO500, ele está com um novo modo de jogo muito, muito top, que é uma disputa de coins. Como assim? Mas antes de apresentar para vocês esse modo e explicar tudo direitinho, eu vou apostar aqui 50 dólares na roleta normal do site. Só para testar a nossa sorte. Então eu tenho aqui 500 dólares. Vamos só apostar. Ó, já que eu estou muito louco hoje, mano. Tipo, eu estou muito louco mesmo. Eu vou começar colocando 50 então já. Ó, eu estou sentindo que vem um azul, mano. Eu estou sentindo que vem um azul. Será que vai dar tempo? Não vai dar tempo. Então na próxima rodada a gente coloca um azul. Aqui, ó, 50. E se vier nessa? Será que vem Perri? Se vier nessa eu vou ficar bem bolado, mano. Não vai vir nessa não. Tá, então agora vem um azul. Olha, ó. Estou sentindo que vem em Perri. Nossa, mano. Nossa, que isso, tio. 700. Meu Deus do céu. Eu estou falando. Eu sou tipo meio que o rei da roleta, cara. Comigo não tem brincadeira, não. Então nesse vídeo aqui também terá um sorteio. Para participar do sorteio, você tem que comentar aqui no vídeo. Hashtag CSGO500. Então, mano, todo mundo que comentar hashtag CSGO500. Entrar aqui no site pelo link da descrição. Aí você tem que logar com o seu Steam. Depois é só clicar aqui nessa aba de recompensas. Aí você vai lá embaixo e aqui em utilizar um código de referência. Você coloca o meu código, que é o código CACHOCOFRI. Todo mundo tem que colocar o meu código. Criar uma print, mandar lá no Twitter provando que utilizou o meu código. E comentar aqui no vídeo hashtag CSGO500. Daqui 24 horas passem nesse vídeo aqui novamente. E aí eu vou fixar um comentário aleatório. Na verdade, eu não. Quem vai escolher o comentário vai ser o Perri. Ele vai fechar os olhos, escolher um comentário aleatório. E eu vou fixá-lo. E aí essa pessoa que for a escolhida vai levar uma skin de 5 dólares pra casa. Então daqui 24 horas passem aqui nesse vídeo novamente. Para ver se o seu comentário foi fixado. E você me envia seu trade link para ganhar a recompensa, beleza? Mas vamos lá, Perri. Bora postar, mano? Tá pronto? Tô pronto, mano. Bora. Basicamente, você tem aqui que tem diversos jogos. E como que funciona? Eu vou vir aqui em Crate Duel. Aí eu seleciono quantas pessoas eu quero que participem dessa batalha. No caso, eu vou colocar apenas dois usos. Acho que no caso serão eu e o Perri. Aí eu coloco a minha cor. Eu gosto do azul, porque eu tenho inventário azul. E aí fica bonitinho. E aqui eu vou colocar quanto eu quero apostar. E aí como que funciona? Se eu colocar aqui, por exemplo, 50 dólares. O Perri vai entrar aqui. Ele vai apostar 50 dólares o dinheiro dele. Aí vai gerar uma roleta de azul e vermelho. E quem ganhar leva o dinheiro do outro. É um negócio muito louco. Então, Perri, já fica esperto aí que eu vou criar um aqui, mano. De 50 mil. E eu quero que você entre, ó. Criar. Aí, achei. Beleza. Então, ó. Vocês estão vendo ali a roletinha. Começou aqui. Se vier azul sou eu. Se for vermelho. Aí o Perri que eleva, por favor. Ai, ai, parra. Acho que é meu já. Acho que é meu. Acho que é meu já. Então, mano. Vocês podem ver aqui que eu levei o dinheiro do Perri. Tem uma taxinha que fica pro site. Mas é tipo 10... Menos de 10%. Vou criar mais um de 50 mil. Pra dar uma chance de você recuperar. Demorou? Agora eu acho que vai dar Perri. É. Agora deu Perri. 100 mil. Você tem? Com certeza. Azulzinho pra nós. Azulzinho pra nós. Ai, ganhei. Valeu. Eu acho que não. É, eu acho que você ganhou. Nossa, mano. Que isso, tio. Quanto você tem aí? 535. Só vem, Perri. Só vem que eu tô crazy on the earth. Crazy, mano. Ai, meu Deus do céu. É realmente loucura, mano. Que ganhou, tio. Mano, mano. Não, fala o que você não sabe. É. Ó, meu Deus do céu. É meu. É meu, mano. É meu. Sai fora. Ah, 309 500. Então, assim. Dá pro Perri pegar uma skin da hora, né? Uma faquinha da hora. Eu vou pegar uma M9 Lore. Porque eu acho muito bonita. Lembrando. O site do SESC 500 vai estar aqui na descrição. Você vai entrar. Logar com a sua Steam. Vai clicar aqui nessa linha de recompensas. E aí você vai descer, mano, até lá embaixo. E aí você vai colocar o código CACHORROFREE, né? Free. Se inscreve com dois E's. Clique aqui em resgatar. Você já estará ganhando um dólar de graça para apostar aqui no site. Aí você pode, tipo, brincar com seu amigo nesse modo de jogo que eu joguei com o Perri. Ou você pode apostar na roleta e tentar algum profit. E é isso aí, mano. Lembrando também. Lembrando também que todo mundo que utilizar o meu código, tirar uma print, mandar lá no Twitter. E também comentar aqui no vídeo. Hashtag CSGO500. Você estará participando de um sorteio de umas 15 de 5 dólares. E eu irei revelar o vencedor já amanhã, né? Daqui a 24 horas. CSGO500. O link tá na descrição. Então, galera, voltamos aqui. Vocês viram aí qual é a hashtag, né? A hashtag CSGO500. Então, mano. Quer participar do sorteio de umas 15 de até 5 dólares? Comenta aí a hashtag Dragon Lore e hashtag CSGO500. E aí, daqui a 24 horas, eu revelo o vencedor. Demorou? Então, vamos lá. Pessoal, a notícia do site da Walkie é dividida em três parágrafos. Eu vou resumir os para vocês, para não ficar algo muito longo e muito chato. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ele basicamente diz que o CSGO é um jogo que vem crescendo muito aí no cenário do esportes. Ele cita aí o último major, que a transmissão da Twitch lá na final passou dos 1 milhão de viewers simultâneos. Então, no primeiro parágrafo, basicamente, ele mostra a grandeza do CSGO no mundo. No segundo parágrafo, ele fala sobre as skins do CSGO, né? Ele diz que as skins foram lançadas lá no dia 15 de agosto de 2013. Diz que a cada dia, muitas pessoas, inclusive brasileiros, buscam mais essa skin. Porque, mano, quem curte jogar CSGO quer ter skin. Porque jogar com skin é muito mais legal. Então, toda hora tem gente procurando essas skins. E isso faz com que as skins fiquem cada vez mais caras. Ele também fala que, com frequência, surgem novos sites de vendas, de compras de skins, de apostas, de abrindo caixas. E no último parágrafo, finalmente, ele explica o porquê dessa Dragon Lore ser tão cara, né? A real é que essa skin não deveria ser nem tão cara. Ela deveria ter um valor igual ao de todas as outras AWPs, Souvenirs, Dragon Lore, Factor New. Mas acontece que o comprador dessa skin, ele que fez essa skin valer tanto. Ele que fez a loucura. O cara, eu acho que não é dúvida pra ninguém, deve ser muito rico, mano. O cara deve ter, tipo, muita grana. Porque pra você pagar 63 mil dólares em uma skin de um jogo, mano do céu. Você tem que ser assim, tipo, eu não sei nem o que dizer, cara. Eu não sei nem o que dizer. Enfim, por que o cara pagou tão caro nessa skin? Segundo aqui o blog, o comprador, ele estava lá no site do Open Skins, né? Fussando as skins que tinham à venda. E aí ele se deparou com essa skin, que era a skin que ele sempre sonhava. Assim, ele nem ligou para o preço. Ele foi lá e comprou. O que essa skin tinha de tão especial? Tinha um adesivo da G2 Sports. Tinha um adesivo da Cloud9. E tinha um adesivo do seu jogador preferido, que é o Isca Doodle. Então eu imagino que ele seja um torcedor fanático aí da Cloud9. Que ele goste muito do Isca Doodle. E aí ele comprou essa WP. Só que, pessoal, é importante dizer no vídeo que essa WP Dragon Lore, ela tem um adesivo do Isca Doodle e da Cloud9, daquele major que aconteceu lá na Polônia, na Cracóvia, 2017. Então, essa Dragon Lore Souvenir não é desse último major boss de 2018, que a Cloud9 foi campeã. Eu acho que aí sim, para ele, seria mais legal, né? Porque, manos, o cara é torcedor da Cloud9, que foi campeão do major. Ele gosta do Isca Doodle, que foi MVP. Então eu acho que ele poderia ter esperado um pouquinho mais, porque uma AWP Souvenir Dragon Lore com adesivo do Isca Doodle e da Cloud9 desse último major de 2018, seria muito mais legal, né? Afinal, a Cloud9 foi a campeã e o Isca Doodle MVP. A skin foi vendida aqui no site Open Skins, então 5% desse valor foi para o site, em torno aí de 3 mil dólares. Vocês podem ver aqui, ó, tem o adesivo da Cloud9, o adesivo da G2, o adesivo do Isca Doodle e o adesivo do Torneio. Aqui também tem uma coisa interessante, que são as últimas Dragon Lore Souvenirs Factory New vendidas. Então, teve essa de 61 mil, antes dessa tinha sido uma de 35, antes uma de 19, antes uma de 38, então essa realmente bateu o recorde. Agora, galera, vamos inspecionar essa skin lá no game para ver se ela é realmente tão da hora assim. Essa daqui é a Dragon Lore, né? A tão famosa Dragon Lore foi vendida por 61 mil dólares. Mano do céu. Ela é realmente muito linda aqui, né? O adesivo da Cloud9 no Scope ficou muito da horinha, o adesivo da G2 aqui no meio, do Isca Doodle, ali atrás do Torneio. Mas eu achei muito legal esse adesivo da Cloud9 aqui em cima. Achei que ficou realmente muito legal, do Isca Doodle também ficou num posicionamento bacana. O float dela, como eu disse, não é tão bom, só que também aqui nessa parte da frente ela não tem muitos riscos. Aqui, ó, o float é 0.059. Um adesivo que eu acho que fica muito legal na Dragon Lore é o Cronfoil, né? A coroa. Coroa brilhante. Esse adesivo aqui é muito, muito legal. Eu acho que quando você coloca ele numa Dragon Lore, até numa medusa, ele fica muito, muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Então, quem sabe aí eu coloque futuramente esse adesivo em alguma das minhas skins. Enfim, galera, eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Galera, falta muito pouco para batermos 90 mil inscritos. Eu estou muito ansioso para batermos essa meta. Então, pessoal, por favor, me ajudem divulgando esse vídeo para todos os seus amigos, velho. Pegue esse vídeo, pegue o canal, divulga para todos os seus amigos. Faz a galera aí se inscrever no meu canal, porque eu quero o mais rápido possível chegar à meta de 100 mil inscritos. É um sonho, cara. É um sonho. Deixa o like nesse vídeo. Vamos tentar bater a meta aí de 4 mil likes. Eu sei que a gente consegue. E é isso aí, manos. Um abraço do Rian para cada um de vocês. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337, que é amanhã às 13 horas, porque eu posto vídeo todos os dias às 13 horas. Então, amanhã às 13 horas, passe aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para o próprio YouTube te notificar. Mas passe aqui por conta própria, porque o YouTube, às vezes, é meio falho, né? Enfim, galera, um abraço do Rian para cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!